A piada do tiozão tem o seu valor, né? Porque o tiozão anima o ambiente, anima uma festa e o tiozão gosta principalmente de piada de trocadilho, as infames e eu confesso que eu tenho uma certa queda por piada de trocadilho e tem uma que eu só posso fazer em dia de eleição, eu adoro essa piadoca de tiozão, que é na eleição fica todo mundo, todo mundo perde o avô, porque como você fala assim, onde vou votar, onde vou votar, onde vou votar? A piada do tiozão